Sim, mas na tarde eu conheci. Feliz de estar com vocês esta noite. Queria fazer uma breve reflexão, bem rápida mesmo, sobre a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano, do bom samaritano de Lucas. Jesus era culto, então, uma história, para os carizeiros, de que o homem passava por um certo lugar e ele foi, na nossa morte, sendo assaltado, deixado como quase morto, ele não estava morto. Aí passou por aquele lugar, um levita e um sacerdote, mas os dois passaram longe dele. Apenas o samaritano que passou por aquele lugar acolheu aquele homem, levou ele para uma estalagem, um hotel, alguma coisa do tipo, um hospital. Cuidou dele, tratou dele, atuou as feridas, atuou as feridas. E depois disse, para que ele fosse cuidado da estalagem, que quando ele voltasse, ele pagaria o que fosse necessário de seu lado. E nós sabemos que esse bom samaritano, ele é Jesus. Só que Jesus, ele usou esta parábola para dar exemplos para nós. Porque o sacerdote e o levita, na lei, diziam que eles não poderiam chegar próximo de alguém que estivesse morto. Só que o sacerdote e o levita não se atentaram porque aquela pessoa que havia acabado por ser assaltada, e que foi espancada, ela não estava morta. Ela estava quase morta. Então eles poderiam, ao céu, se aproximar, tanto o sacerdote como o levita, eles poderiam chegar até aquela pessoa e fazer aquilo que o bom samaritano fez. Só que não, eles passaram de longe, eles preservaram mais a religiosidade do que o cuidado daquela pessoa. Aí Jesus, ele pergunta no final, qual desses três fez o bem ou teve a melhor atitude? Aqueles homens não tinham que falar com o céu. O bom samaritano ou o bom samaritano. Nós temos um lado aí, por exemplo, Jesus, que ele nos ensina a fazer o bem sem distinção, sem olhar a pessoa. Porque ele diz no final para aqueles faleceus fazerem o peso do samaritano. Então muitas vezes nós nos perguntamos quem é o nosso próximo? É você quem faz o seu próximo? É o demor, a palavra do Senhor que ele vai fazer o que ele faz. Ela vai fazer com que, se você chegar até e observar a palavra do Senhor e saber daquilo que ele quer, ela vai fazer você entender porque o próximo são todas as pessoas. Todo um centro de extinção. porque nós, como chamados em Jesus Cristo, nós precisamos sarar feridas, nós precisamos tratar pessoas, nós precisamos cuidar dos outros. porque Deus chamou o povo para chamar o Senhor. E nós usamos parte desse povo, então, por meio de isso, nós somos irmãos. E como irmãos, nós temos que gerar mais irmãos, como gerar mais irmãos, falando da palavra do Senhor, primeiramente como exemplo, depois com palavras, com ensinamentos, mas tudo isso sempre em primeiro lugar, observando a palavra de Deus. Porque você não vai conseguir levar nada para ninguém, se você não conhecer aquele que foi o bom samaritano. Se você não souber quem é o bom samaritano e o que ele pode fazer, você não consegue transmitir nada para ninguém, você não consegue passar um exemplo bom para ninguém. Você precisa conhecer o bom samaritano. Saber o que ele pode fazer. Possamos seguir o exemplo desse samaritano e olhar para todos os serios da alma, da mente, do corpo, dependente da dor ou do machucado ou da ferida. Olhar para todos com amor, porque essas pessoas estão quase mortas, mas não mortas ainda. E cabe a mim e a você tratar dessas pessoas para que elas não morrem. Que Deus venha nos abençoar nessa noite que isso fez para fixar em nossa cabeça. Porque nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. E em Cristo Jesus, aquele que sabe se saber com o nosso. Amém? Vamos continuar na presença do Senhor. Amém. Amém. Amém.